O chavalhão e as frieiras, aqui é o chavalhão, ninguém dizia frieiras, todo mundo é chavalhão. Então havia um ritual qualquer, uma reza que se fazia, que era, havia que ir a um campo, como este aqui, como este nosso, que pegasse, não tivesse divisão, tinha uma pedra no fundo e uma no cima era o marco, que chamavam-lhe os marcos, que era o que dividia os campos. E então havia que ir a este marco e esfregava-se o pé, o que tinha o chavalhão, esfregava-se ali. E dizia, marco, marcou-me, tira-me este chavalhão, que eu durante um ano não passo aqui, não. Pela graça de Deus da Virgem Maria, um Pai Nosso e um Ave Maria. E só usar havia que rezar sempre, era para as coisas correram dentro. E as moças antigamente não se podiam pôr ao lume, muito chegadas ao lume, porque senão vinham-lhe cabras nas pernas. Era, era. Não se não diziam cabras, se chamavam-se cabras, olha aquela cabrosa. Mas não tinha nada a ver com as caibras. Não, 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 era, por exemplo, antigamente as moças queriam ter, queriam que ser branquinhas, quanto mais branquinhas, elas mesmo andavam a sechar o milho com camisolas de manga comprida e chapéus, tudo, chapéus e tudo, que era para... a mulher tinha que ser branquinha, e então se fosse pôr ao lume ficava-la aqui um bocadinho vermelho para... Entón, sai daí que fica... Ficavam as pernas marcadas. No lume na lareira, no xa. No lume na lareira, no xa. No lume na lareira, no xa que te enches de cabras. Até havia uma moça em quartas que chamavam a cabrosa, porque ela não se importava, ela ia pôr ao lume. Eram as manchas. Eram as manchas normalmente. E chamavam as cabras, eram as cabras, as pernas. Eram as manchas, eram as cabras, 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 eram as cabras,